Bom dia meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria Hoje 27 de dezembro a igreja celebra o dia de São João São João apóstolo e evangelista E nos propõe o evangelho de João, capítulo 20, versículos de 2 a 8 Ouçamos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava, eles disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro Que vinha correndo atrás E entrou no túmulo Viu as faixas de linho Deixadas no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas Não posto com as faixas Mas enrolado Um lugar à parte Então entrou Também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu E acreditou Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos amados O evangelho de hoje Começa A relatando Essa presença De Maria Madalena Já começa falando Que ela saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro E o outro discípulo Mas na certeza Antes dessa atitude De ela sair correndo Ela já tinha tido A atitude De sair E ir ao túmulo De Jesus Para averiguar Para visitar Enfim Para essa ação Para essa atitude De ir ao encontro Do Senhor Que tinha sido Sepultado Mas a mesma Chegando no túmulo Não encontrou mais O corpo de Jesus E o túmulo Estava aberto E qual foi a primeira Atitude Dessa Dessa mulher Ela saiu correndo E foi ao encontro De Simão Pedro E o outro discípulo Aquele que Jesus amava Como é relatado No próprio evangelho E quando fala Aquilo que Jesus amava Aí já nos dá A entender Que esse Outro discípulo Era João Porque era João Que Jesus Sempre pastilhava Com ele Os momentos De angústia Os momentos De tristeza Enfim Jesus pastilhava Com João Esses momentos E sempre Chamava João Para Partilhar com ele E com frequência Era convidado Para testemunhar Episódios Significativos Na vida do mestre Como por exemplo Na transfiguração Jesus o convidou Na cura Da filha de Jairo Ele também Estava presente A agonia No orto Das oliveiras E também Foi o único discípulo Que estava aos pés Da cruz Ao lado de Maria Que teve o privilégio De receber Maria Das mãos de Jesus Como nós Como a sua mãe E também A nossa mãe Porque foi para ele Que o Jesus Transferiu a maternidade De Maria Para todos nós Então com certeza Esse discípulo Era um discípulo Preferido de Jesus Não preferido Mas que talvez Tinha confiança De relatar Os momentos Mais difíceis E na verdade Queridos e amados Irmãos Nós também Temos Essas preferências Muitas das vezes Nós temos Aquela pessoa Que Nós temos Mais liberdade De partilhar Com ela As nossas Dificuldades Nós é Aquelas pessoas Que nós temos Maior facilidade De nos abrir Com elas Não significa Que nós Não gostamos Ou amamos As outras pessoas Que estão ao nosso lado Talvez Essa Essa atitude De Jesus É para nos mostrar Esse lado Não para dizer Que Eu amo O fulano Mais do que o outro Não Mas talvez Seja uma afinidade Maior E Com esse exemplo Nós temos Também Que aceitar E entender Isso Também Nas nossas Vidas Quanto das vezes Queridos irmãos Da nossa casa Quando um pai Ele conversa Mais com Os filhos Os outros A tendência É ficarem Enciumados Não é verdade? Mas isso não significa Que ele gosta Mais daquele filho Talvez ele Tem mais afinidade Tem mais liberdade Talvez aquele filho Tem mais compreensão São esses os motivos Que levam Às vezes A gente procurar Mais um do que o outro E Nos mostra também Que isso já acontecia Também com Jesus E queridos irmãos Amados Mostra também Que os dois discípulos Corriam juntos Mas Um ao lado do outro Então Então Que aquele discípulo Que Jesus amava Correu mais depressa E chegou primeiro Ao túmulo Então Isso Já é Também Uma prova De que ele Talvez Tinha mais afinidade Mais preocupação Com o Senhor E no final Vem nos mostrar Então Entrou também O outro discípulo Que tinha chegado Primeiro ao túmulo E ele foi O primeiro Que viu E acreditou Então Vem nos mostrar Exatamente Aquilo que nós Estávamos falando Vem nos mostrar Exatamente Aquilo que nós Às vezes No nosso dia a dia Nós pensamos Nas pessoas Que estão mais Próximas de nós Porque talvez Sejam aquelas pessoas Que mais Acreditam Naquilo que nós Estamos falando Acredita mais Nas nossas Dificuldades E que nós Queridos e amados Irmãos Possamos Espelhar em João Essa afinidade Com o Senhor Espelhar em João E acreditar mais No Senhor Que muitas das vezes Queridos e amados Irmãos Na nossa limitação No nosso dia a dia Diante das dificuldades Diante de tantos Obstáculos Que a vida Nos proporciona Às vezes Nós Temos A fragilidade E desacreditamos No projeto de Deus Na nossa vida Desacreditamos No amor Que Deus tem Por cada um de nós Então queridos e amados Irmãos Que nós possamos Espelhar e ter em João Esse exemplo Exemplo de fidelidade Exemplo de credibilidade E exemplo de sempre Ter fé no Senhor Por cada um de nós E acreditar Que Deus Jamais Jamais Nos abandona Às vezes Somos nós Que em nossos momentos Deixamos de Colocamos em dúvida O amor de Deus Por cada um de nós Se nós assim o fizemos Nós estamos Errados Então queridos e amados Irmãos Que o Senhor Possa sempre Nos abençoar Para que sempre Nós Tenhamos A certeza De que Sempre o amor De Deus Para conosco É infinitamente Superior Do que qualquer amor Do nosso convívio humano Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém